O que é e como elaborar um plano de negócios? Um plano de negócios é um roteiro para que você possa criar a sua empresa. É um planejamento, é o leme do seu barco. Com base em um plano de negócios, você poderá realizar as ações e incrementar, implementar, criar os novos passos para elaborar o seu negócio. Então, o plano de negócios é um documento escrito. Neste documento, a palavra-chave é planejamento. Tudo o que você deseja para o seu negócio, todos os passos que você precisa cumprir para criar o seu negócio, para criar a sua empresa, devem ser colocados neste documento. É com base também neste documento que investidores avaliam a possibilidade de fazer um investimento nessa empresa. Então, a avaliação de pequenas empresas, a avaliação de empresas que não façam parte do setor de capital aberto, de investimento na Bolsa de Valores, essas empresas não disponibilizam os dados contábeis, mas é possível avaliar essas empresas por meio de um plano de negócios. Então, este plano de negócios é um documento que orienta a criação de um novo negócio, uma nova unidade de negócio já existente. Há diversos tipos de negócios. Pode ser uma nova empresa, pode ser uma franquia, pode ser uma joint venture, todas elas possuem um plano, um planejamento, e esse planejamento escrito é o chamado plano de negócios. Então, ele pode ser considerado um mapa que vai conduzir você com o uso de uma bússola para chegar ao caminho do sucesso no mundo dos negócios. Então, neste plano, você deve descrever os objetivos. Onde você quer chegar no seu negócio? De que maneira você vai chegar? Quais são os passos que você deve cumprir para implementar a sua ideia? Todo negócio parte de um sonho, de algo que você quer construir. E gerar uma rentabilidade a partir dessa construção, já que você deve pagar também funcionários e empregados para que ajudem a construir esta ideia. Então, neste caso, o plano deve citar quais são esses passos necessários, quais são os conjuntos de dados que você vai utilizar e quais caminhos que você deve seguir para que você alcance esse objetivo de forma a diminuir ou diminuir os riscos, as incertezas. Todo o ambiente de negócios é constituído por incertezas. Nós não temos as certezas de como será o futuro. Mas quanto mais forte e mais calibrada estiver a nossa bússola, quanto melhor estiver este mapa elaborado a partir de um plano de negócios, melhor será para que você trace esse caminho e para que mesmo em mares turbulentes você possa atingir o seu objetivo. Como já diria Almir Klink, não há ventos que levem quem não sabe para onde quer navegar. Então, da mesma forma, em um plano de negócios, você deve colocar o passo a passo de como você pretende chegar lá e atingir o sucesso por meio do seu empreendimento. E, a partir disso, você tem uma maneira bem clara onde você pretende chegar e conseguirá navegar tanto em mares calmos como em mares turbulentes. O plano de negócios, portanto, permite identificar e restringir os seus erros no papel. Isso é importante, porque no plano de negócios você pode fazer simulações e tudo que for colocado no papel permite gerar cenários, diferentes possibilidades e não vai causar riscos para você. E isso você pode cometer na forma de erros ou riscos no momento em que estiver no papel. Já no momento em que você colocar na prática, no mercado, cada risco custa dinheiro e pode custar o seu negócio, o seu empreendimento. Pode custar também o salário dos seus funcionários. Então, da mesma forma, você precisa utilizar esse plano não só como planejamento, mas como uma forma de identificar possíveis erros, dirimi-los e procurar maneiras de enfrentar esses erros, esses possíveis caminhos, caso eles ocorram. Então, o plano de negócios fala por você. Quanto mais organizado você for, quanto mais organizado você estiver, mais organizado será o plano de negócios. Quanto mais capricho você tiver no plano de negócios, mais caprichado será o seu empreendimento. E no momento de avaliarem as empresas, os investidores também avaliam esses pontos. Como é o plano de negócios? De que maneira ele é inovador? Qual é o capricho que está sendo colocado? Quem está tocando esse negócio? Os investidores anjo, unicórnios, entre outros investidores que procuram analisar venture capital, eles também procuram olhar esses detalhes. Eles também são muito importantes, pois dizem muito para quem quiser fazer um investimento. E quanto mais caprichado você tiver o seu plano de negócios, melhor será para a construção da sua ideia. Ou seja, quanto melhor for a aparência do seu plano de negócios, quanto mais clara for a ideia, quanto mais claros for os objetivos do seu plano de negócios, e de que maneira esse seu empreendimento, a sua empresa se diferencie de outras, melhores tenderão a ser os seus resultados. Procure fazer esse plano de negócios de uma maneira caprichada, bem feita, bem organizada. Quanto mais claro estiver no papel, mais fácil será de você colocar na prática depois. Já que se você não souber como colocar na prática no papel, dificilmente você saberá colocar na prática na ação. Muitas pessoas dizem que elas procuram seguir o feeling, procuram seguir a sua intuição no momento de fazer as ações, mas estudos já destacam que os grandes empresários bem-sucedidos começaram com empreendimentos com uma ideia bem clara, com um modelo de negócios bem claro, com um plano de negócios bem feito, e isso foi um dos balizadores do sucesso. Há outros itens a serem considerados, mas esse é o pontapé inicial, esse é o ponto nevralgico que você deve cuidar, o ponto mais importante. Quanto mais organizado e bem feito estiver o seu plano de negócios, mais fácil será para você colocar isso tudo em prática. E assim você irá tornar mais fácil a sua utilização e sua consulta. Sempre que você quiser voltar ao seu plano para verificar os passos que você deve seguir dali para frente, ou para ver quais passos que você esqueceu de incluir, esse plano de negócios bem completo vai ajudá-lo como um balizador, como o leme de um barco, que vai ajudar bastante para que você chegue naquele mesmo caminho. Lembre-se que os mares nem sempre serão calmos. Haverão mares turbulentos, e nos mares turbulentos os bons marinheiros conseguem navegar também. Por quê? Porque eles têm um bom conhecimento de navegação, porque eles têm um bom barco, possuem uma boa estrutura, não só física como emocional, para lidar com todas as questões adversas que sempre surgem, não só para o marinheiro, como para todo o empreendedor. E um plano de negócios bem elaborado, é como um bom barco com um leme bem firme, que vai garantir que você siga exatamente aquele caminho traçado. Um plano de negócios pode ser usado para conseguir novos sócios. Você pode apresentar a ideia de uma maneira bem mais clara para uma pessoa que você tenha total confiança, essa pessoa poderá ser o seu sócio e entrar com um detalho do valor no capital social da empresa, por exemplo. Você pode apresentar esse plano de negócios para investidores, então há um conjunto de investidores que procuram constantemente avaliar empresas e com base nessa avaliação, eles criam possibilidades de, dentro de um leque de empresas a serem avaliadas, seguir pela ideia de uma dessas empresas. E esperamos que a ideia seja a sua. E para isso é importante que você crie um plano que diferencie o seu negócio dos outros, que garante essa ideia como inovadora. Eu já tive a oportunidade de vencer um concurso sebraico de empreendedorismo, chegamos na etapa final do plano de negócios e foi uma satisfação muito grande chegar nessa etapa e ver que é possível gerar boas ideias e essas ideias são vistas na prática por investidores, por avaliadores, por pessoas que estão constantemente avaliando essas empresas e os seus planos para a criação de empresas futuramente. Então, é interessante a possibilidade de você criar parcerias, estabelecer a confiança e conseguir novos sócios, ter o dinheiro aplicado por investidores para que o seu negócio possa prosperar com esse valor investido em você ou no seu negócio. Você pode estabelecer parcerias com fornecedores, pessoas que já trabalham com esse produto ou serviço e queiram ajudá-lo. Você pode conseguir novos clientes, os clientes entenderão o nicho do seu negócio, o setor de atuação e com isso comprarão seus produtos ou serviços. Você pode apresentar esse plano de negócios também para bancos e os bancos vão ajudá-lo na negociação para a obtenção de financiamento para o seu negócio. Ou seja, você ao iniciar o negócio, você precisa pensar no capital necessário que você deve investir. Caso você não tenha esse capital todo, você pode buscar um sócio para complementar esse capital, você pode buscar investidores, há investidores anjo, há pessoas que trabalham com venture capital que podem ajudar você e eles vão querer avaliar a taxa de retorno sobre esse investimento. Você pode também solicitar um financiamento em um banco e para negociar esse financiamento, você pode apresentar o seu plano de negócios. entretanto, então, lembre-se de que o maior usuário do seu plano é você mesmo. Você pode pensar em todas essas pessoas que farão parte da sua carteira de investidores, sócios, fornecedores, clientes, bancos, mas o principal é que você pense em você e no seu negócio. O maior usuário disso será você mesmo, então, quanto mais claro tiver esse plano, mais caprichado estiver, melhor será para que você realize com sucesso o seu empreendimento. Ao final, o seu plano de negócios deve responder uma e principal pergunta. Vale a pena abrir esse negócio, manter ou ampliar este negócio? Se você está criando um negócio novo, vale a pena criar esse negócio? O plano de negócios dirá para você com as informações completas. Ou se você já tiver um negócio, vale a pena manter? Vale a pena ampliar o negócio? Dessa forma, a gente pode entender que o plano de negócios não é utilizado somente para quem quer criar uma empresa, mas também para quem já tem a empresa e quer compreendê-la de maneira mais aprofundada. E também para quem quer verificar a possibilidade de ampliar essa empresa, criar novas sedes. Quanto mais completo isso estiver, mais claro ficará para o empreendedor, para que ele possa buscar o seu sucesso, para que ele possa crescer cada vez mais dentro do seu ambiente. E a preparação de um plano de negócios é um grande desafio. Exige persistência, exige disciplina, exige calma, capricho, criatividade. Então é essa dose de empreendedorismo que é necessária para toda pessoa. Enfim, toda pessoa é um empreendedor nato. A característica principal é que há pessoas que mantêm os seus planos somente na cabeça, têm as ideias, mas têm um determinado bloqueio para implementá-las. E há pessoas que já têm a ideia e procuram implementá-las, colocar na prática. E também há pessoas que procuram colocar na prática, mas seguindo todos os passos necessários, planejando esses passos. E para isso, para essas pessoas, utiliza-se o plano de negócios. É um bom instrumento para o planejamento das suas atividades, para o planejamento do seu empreendimento. Então esse é o plano de negócios.